Mas tenha certeza no seu coração que a salvação é totalmente pela fé em acreditar que Jesus morreu no seu lugar, ok? Por seus pecados e não pelas suas obras. Continue fazendo boas obras, continue sendo uma boa pessoa, continue fazendo a coisa certa, mesmo que a sua cota de injustiça tenha sido grande, que pessoas não tenham tratado você bem, que você tenha sido prejudicado, você não está servindo a homens, você está servindo a Deus. Quando você faz o seu melhor, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua família, aonde você estiver, você faz o seu melhor e você honra a Deus, Deus te recompensa por isso. Mas saiba de uma coisa, você não será salvo por isso, isso faz parte da vida das pessoas que são salvas, mas você é salvo por fé na obra do Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Glórias a Deus! Oh, aleluia! Obrigado, precioso Espírito Santo, por me ajudar a falar essas palavras. Obrigado por me ajudar dia a dia a lembrar as Escrituras. Eu te amo e te louvo. Aleluia! Oh, rabasharabade kalabashuri andereherabade kalabashuri andereherabade kalabash. Glória a Deus! Glória a Deus! Então você precisa receber Jesus como seu Salvador e crer na sua obra finalizada na cruz, ok? Aleluia! Vou ficar por aqui, vou deixar a última passagem bíblica, Marcos capítulo 16, versículo 16, que diz, Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então creia no Senhor Jesus, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai te salvar, Deus é bom, Deus é amor, Ele quer te ajudar. Não rejeite o dom de Deus. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, se Deus está falando com você através dessa mensagem, abra o seu coração para Deus e deixa Deus completar a obra na sua vida. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe você na sua atividade, do seu trabalho. Ou se você só estuda, que Deus te dê inteligência, sabedoria, abra a sua mente, te dê dons e talentos, que Deus te dê avanços na sua faculdade, no seu curso, no treinamento que você estiver fazendo, seja qual for. Que Deus faça você ser diferenciado, te ajude em tudo. Que o Senhor guarde você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora. Que Deus te unja com o poder do seu Espírito Santo. Que você seja uma benção e que a luz dEle possa resplandecer na sua vida. Seja uma benção, viu? Onde você estiver, saiba que Deus está te olhando. Mesmo quando os homens não estão te olhando, Deus está te olhando. E quando você for fiel a Deus, Ele vai te recompensar em tudo que você fizer. Em nome de Jesus. Até o próximo Devocional.